Boa tarde, senhores ofestores. Estamos aqui em um grande derby do futebol regional de Portugal. O derby de hoje opõe o trofeu C contra o Cunhal no VFB, duas equipas de grande relevo no futebol nacional. Duas com o seu futebol mundial. Comigo tenho dois comentadores muito famosos, três, sim, três. Você é tão pequeno que nós quase não o vemos. Tenho comigo L.D. Conduto. Boa tarde. Enganei-me, apontei para a pessoa errada. Tenho comigo Mikhailovich. Chupa-me aqui. É só Mikhailovich. Não, chupa-me aqui. É só Mikhailovich. Ah, ok. Senhor Mikhailovich, o que que espero para este filme? Espero que sejam tudo certo. Ok, você não queria me saber a vossa opinião, queria me saber aí do nosso culto a respeito. Como é que se chama? Bom, não esqueça que nós estamos na rádio, por isso abanar os ombros não servem nada. Ah, é uma professora, é uma professora. Mas bem, bem, bem. Continuemos. O que é que você espera deste jogo? Um jogo muito tópico. Um jogo muito tópico, com muitas lavagens. Este jogo vai ser 5-0. Para quem? Para a minha equipe. Para a nossa equipe. Me dá um desenho. A, B ou C? A ceia. Não, é o B. Espera que temos que continuar. Agora vai passar o jogo. O árbitro vai pôr na linha de penalti. E por favor, vai aparecer o jogo. Ah, não me diga. Ah, não. Obrigado.